Cinco, seis horas da manhã Não, isso era a hora que a gente acordava, umas cinco, seis horas da manhã Não, esse dia a gente acordou umas cinco A verdade é que a gente tinha que acordar A gente chegou lá umas seis, um pouquinho antes talvez, né? Pra pegar o sol nascendo Isso, a gente sempre tentava pegar o sol nascendo Pra aproveitar ao máximo todas as condições de luz Aliás, a gente acordava antes do sol nascer E tinha que esperar o sol ir totalmente embora Pra conseguir ir embora também E lá tinha um detalhe, que o sol se punha por volta das nove da noite, né? Então a gente sempre ficava até umas nove, nove e meia trabalhando Às nove da noite Claro, porque depois ainda tinha que fazer reunião, relatório do dia A gente já tava bem tarde, na meia-noite, né? E assim seguia Vamos abrir outro arquivo pra gente colocar na edição, na tela aqui Sim, a gente precisa jogar o mapa aí E lá no aeroporto aquela quantidade de... Dá uma afastadinha no caderninho aqui pra puxar, pra aparecer o mapa Maio, né? Fazer maio Dois mil e sete Quatro de maio Cinco de maio Cinco de maio Pra gente sair do Brasil pra Itália Aí chega na Sicília aqui Foto aérea aqui, ó Traz pra cá pra ampliar Tá, ampliar a ortígia Foi na pré-produção Foi naquele porto do outro lado, né? De ortígia Eles falaram o horário que eles saiam pra uma área Isso, vamos ver na montagem Aí vamos puxar, abre o arquivo do porto Uh, urly... Por aí, olha na parte da Torres A Siracusa era uma cidade antiga. Giuseppe Botano. Aqui estamos a Siracusa, mas aqui se chama Botto Piccolo. Refugio dos pescadores. Refugio que eram todos aqui. Eu fiz a mesma vida. Da pequeno, há 8 anos. Hava trabalhado até agora. Hava trabalhado. Essa é a vida que sempre tivemos. Da pequeno e da grande. Agora estamos aqui. Como era esta foto? Era assim. Mas era muita gente. Muita gente que trabalhava. Agora está. Mais uma coisa. Mais uma coisa, mais uma coisa. Mais uma coisa. Centenas de pessoas. Aqui estava um barco como esse, mais grande, mas sem motor. E se trabalhava. Se trabalhava na noite. E se trabalhava na noite. Se trabalhava na noite. Se trabalhava na noite. Se trabalhava na noite. E se vendia aqui. Todos que... Se comprava. E depois se vendia dentro da cidade. A Siracusa era pequeno. Se fazia 40 mila habitantes. Agora 140 mila habitantes. Se fazia 40 mila habitantes. 140 mila habitantes. Nel ano 40 mila habitantes. Nel ano 40 mila habitantes. Eravamo 40 mila habitantes. Eravamo 45 mila habitantes. Porque era só Lottice. Eravamo toda a campanha. Todo deserto. Lottice era na vez mais pequeno. Non c'erano tanti negozi. Non c'erano tanta gente. L'agente era pochissima. Tutti que se andavano fuori. A Buenos Aires. In America. Porque cá non se poteva campare. E spaziavamo. Dopo a questa. Lottice. La città si é ingrandata. Di qua. É diventata uma grande città. A Siracusa. A Siracusa di Argias ton Heracleidon. E Corinto me oite-se. Siqueluzi xelassas Protonectesnesso. Então quando os gregos começaram a fundar poleis fora da Grécia. No século VIII antes de Cristo. Eles aproveitaram as rotas comerciais que já conheciam. E um troncamento importante no mar do Mediterrâneo era Sicília. E lá eles aproveitaram os locais que eram habitados pelos nativos da região e fundaram cidades novas. E uma delas foi Siracusa, que depois se tornou a maior cidade grega fora da Grécia. Estranamente, esta água zampilla direttamente no mar e fazia que os navigantes passantes pudessem atingir a água sem precisar entrar na terra e combater com a população indígena. Então, tante barche, tante navegante avventurieri, no período pre-greco e forse antes, se trovavam da estas partes, potevam prender a água e mangiavam pesce. Qualcuno si accorse que era fácil difendere este peço de terra, que é unha isola, e começaram a pensar que forse poteva ser uma zona boa. Para os eventos históricos da época e das empregas de emergência na Grécia continental, os posicionados popolos de origine dorica, que potevam os precedentes doros, fazia que tanta gente saia de que tanta gente saia de que esta cidade se criou um grande avamposto. Por isso, para a convivencia de mais etnia, significa que todos os populares, todos os populares, ou grupos de famílie esiliados à época, e que procuravam avventura e que não sapevam nem onde ir a sbattar, aqui eram bem acolte e vivevam insieme. Ci sono delle testimonianze archeologicas de existenze doriche, ioniche e corinxie, contemporanee, por isso se supone que esta terra acoglieva todos e que todos vivevam na mesma maneira. E hanno dado vida a uma imensa, grande e forte cidade. Ci sono. Certo. Aqui tem sido otro. roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi-roi. A Seracusa tem esse aspecto interessantíssimo que as muralhas não fortificavam apenas a cidade, cobria uma boa parte do território. O ponto de vista que você tinha do castelo, como é que você olhava aquela planície toda. Quem está vindo pelo mar também. Essa tinha uma visibilidade do território todo. Por ser mais alto, né? Cidade, o mar e o campo. Durante o assédio ateniense, percebeu-se a fragilidade daquela parte do território. E foi aí que o tirano de Seracusa, Dionísio I, resolveu fortificar toda a área do território. Com uma muralha que depois envolveria toda a polis de Seracusa. E essa muralha foi a maior muralha construída pelos gregos na antiguidade. E tem um forte muito importante construído na... Parte oeste. Da muralha que é o castelo Uriálo. Eles circulavam por todo o castelo sem ser atingidos pela artilharia do inimigo, né? Então, essas galerias subterrâneas eram escavadas, ou na rocha. Eram usadas mesmo para a circulação. Uma movimentação grande para os soldados. Entre as pedreiras de Seracusa, uma das mais importantes é a anatomia do paraíso. Que servia como pedreira, como prisão. E foram lá que os atenienses foram presos depois de perder a guerra contra Seracusa. E é onde está localizada a orelha do Dionísio. Que tem esse nome. Conta-se a lenda. O tirano Dionísio I. Ele ouvia os atenienses que foram aprisionados lá. A pedra calcária que forma a anatomia, a gente pode perceber as marcas da escavação. As pedras eram retiradas para a construção. A marca do trabalho, né? Ali, visível. O tirano Dionísio I. A concepção arquitetônica do espaço do teatro, ele considera a paisagem. A construção dela é toda pensada. Aproveita-se a topografia, mas toda de forma proposital para criar aquele contexto propício e monumental para a encenação do teatro. Era um dos principais espaços da paisagem urbana da Polis. Deus, sem triunfo! A origem ritualística do teatro na cultura grega está diretamente relacionada com Dionísio, o deus do vinho, do êxtase embriagante, posteriormente conhecido como o mago para os romanos. O castelo era um dos que sejamam Domus Solaciorum, todo o meridão de Itália é pieno de estes fortes, construídos do imperador Federico II, como casa de campanha, a zona onde ele poderia poder esercitar a tanto amada caccia ao falcone. Nel 1908, o meu bisnonno, o nonno do meu papá, comprou esta azienda. Era um grande feudo de uma família nobile siracusana, de Arezzo da Tarja. Nel 1908, o castelo federiciano, no qual nos encontramos, era em parte de Ruto. Por isso, foi portado a que era o aspecto settecentesco. A cultura da vida é antiga. A cultura da vida é antiga. Abbamos encontrado, in maniera veramente fortunosa, un portalino bizantino, all'incirca dell'anno 900-1000, que retrae proprio la vida con uma máscara de bacco in basso. O que é um vinho raro? O que é um vinho raro? Sim. A Siracusa é diventado um vinho raro porque não é sido produtado por tantos anos. É só a memória histórica de pessoas anzienas que lembravam este vinho. Cosí, all'incirca 15 anos atrás, meu papá, que é agronomo, que era um vinho que que era um vinho que que era um vinho que algo que realmente importante para a nossa cidade. Que não era só algo que poderia interessar um produtor ou um outro. Era a história da nossa terra. Por isso, que se sabe, que os historicos siracusanos poderiam estudar, a cultura da vida é ainda mais antiga. que é um vinho que e, insomma, ha caminhado realmente na história dos populares. Sim, devo dizer, este portal bizantino ci deu um segnale importante. Quando iniciamos o recupero do mosquete, nem nós não sabíamos bem que tipo de aventura seria. Se seria uma coisa simples, se seríamos foram fortunados ou a nature, também, seria andada contra nós. E, invece, quando encontramos este portal, percebemos que este território era realmente vocado, históricamente, à cultura da vida. É sido encontrado com o trattore. Quando se andava no trattore para arar o terreno, para preparar o implementar os vignetes que nós fazíamos a mano para os primeiros hectares, o trattore, a un certo punto, era bloccado. Allora, se sono tutti scesi, dici, se sarà una pietra molto grossa, e, invece, c'era quel portalino che ci ha dato subito un segnale che forse saremmo stati fortunati. e, in effetti, é stato così. Allora... Um momento. Sim. Alco? Sim. Vou tocar a fita, gente. Vou tocar a fita. Vou tocar a fita, gente. Vou pegar a fita, se você quiser. Vai. Um pouquinho pra lupir, sim. É, bom? É, bom? É, bom? É, bom? É, bom? É, bom? Allora... Essa grande riqueza arquitetônica e natural é, além de ser grande gocimento, é também uma grande responsabilidade. Mas se todos nós, que somos jovens, abandonamos a nossa terra, da qual provenimos, da qual tiramos fora o sustentamento para todos nós e para o que serão nossos filhos, se não temos cura do território e o deixamos abandonado só às industrias, às multinacionais, à chimica, não teremos longa vida, nenhum de nós. Agora, nos últimos anos, há uma sensibilidade diversa para o mundo antigo e para tudo o que faz parte do nosso paisagem urbano. Isso eu acho que seja justo e que deba ser feito sempre de mais a Silacusa, em zone splendidas como as do Parque Archeologico, do Teatro Greco. Também o mar faz parte do nosso paisagem. Esattamente como se tenta de tutelar um bem monumentais, precisaria de tutelar um bem natural, o território, as costas, o mar. 63 anos atrás, meu pai foi colpido por um siluro. Um siluro e o levou ao Pico lá, naquela ponta lá. E eu sempre o guardo. Comunque, tudo sombato, eu sou aqui. Agora, me guardo o mar, vengo sempre em Ortigia e passo as jornadas assim. Agora, eu sou pensionado, porque eu trabalho também, e eu sou aqui. Eu sou crescido aqui, e para mim é tudo, porque cada vez que eu vengo, me abre o coração. Porque, certo, onde um é crescido, se sente de estar realmente muito, muito bem. E fazemos o percurso. Aqui nos encontramos, no centro de Ortigia. Como bem pode constatar, se está fazendo tanto, se metem a posto de palazes, de palazes, de casetas. Desde sua fundação, no século oitavo antes de Cristo. É uma cidade com uma ocupação contínua de praticamente 2.800 anos. E a gente ainda percebe esse passado andando pelas ruas da cidade. Como a gente fez com o Pico, caminhando com ele nas vias antigas. A gente percebeu tanto a cidade medieval... A cidade barroca. Siracusa é uma cidade múltipla, porque a gente reconhece até hoje, na paisagem urbana, as várias cidades que foram construídas naquele mesmo lugar. Algumas das vias permanecem da primeira malha urbana que foi implantada pelos gregos. A cada passo é uma caminhada que a gente fez com ele em Ortigia, né? Caminhar pelo tempo, né? A Catedral de Siracusa foi erigida em cima dos restos do Templo de Atena. É um templo construído em estilo dórico do século V antes de Cristo. A gente ainda pode ver até hoje as colunas gregas. A estrutura do Atenaio está aparente, né? Então, e a construção da igreja medieval conservou essas colunas. E na Piazza do Omo, onde está a Catedral de Siracusa, essa escavação revelou que aquele lugar, o ponto mais elevado de Ortigia, foram encontradas evidências de um uso religioso daquele espaço. Desde antes da chegada dos gregos, tinha uma ocupação anterior, principalmente com evidências de culto dos círculos. Foi lá, naquele lugar, onde os gregos consagraram um ato religioso, o fato político da fundação da cidade. A Catedral de Siracusa 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 Vamos lá no fundo, vou te mostrar onde eu nasci e vamos ver. Vamos ver. Tanto é vicino sai, não é lontano. Porque aqui as stradas são pequenas. Estrette e pequenas. Eu son nato aqui e cresciuto aqui. A 10 ou 12 anos fomos andados em Via Resa Libera. Mas aqui é onde eu son nato. Os lembranços são tantos. Qua se jogava, se jogava, pensava como todos os bambinos. Veja como é ridotta, um amasso. E eu fui lá. Eu son cresciuto aqui. Eu nasci aqui. Este era um balcão. E era minha demora. da bambina própria. Da bambina própria. Fazer uma espécie de diário, uma narrativa de viagem mesmo. A gente pode tentar montar assim. Aí a gente vai ter que lembrar um pouco o que foi a viagem. Vamos dar uma olhada nas fotos do homem. Vamos dar uma olhada. Aí ela vem cedo. Foi naqueles dias. Eu acho que é interessante para a gente entender como o espaço urbano foi sendo construído por tempo. E isso reflete na gente também. Viver numa cidade é uma interação com o próprio espaço. A gente transforma num espaço construído para muita gente habitar. A cidade tem essa dimensão dentro do contexto da época, da cultura. A gente pode ver que as pessoas vivem naquele mesmo espaço, se apropriando dele e reapropriando até a Siracusa de hoje.